Foi sancionada a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. A LDO determina as metas e as prioridades da Administração Pública Federal para o ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, serve de base para a elaboração do orçamento, um documento em que o governo prevê quanto vai arrecadar e especifica como esses recursos vão ser aplicados. A LDO para 2016 estabelece, por exemplo, que entre as prioridades da Caixa Econômica Federal devem estar o aumento da oferta de moradias e a melhoria das condições de vida das populações em situação de pobreza. O Banco do Brasil deve priorizar o aumento da oferta de alimentos para o mercado interno por meio de incentivos a programas de agricultura familiar. A lei autoriza a revisão da remuneração de servidores públicos e dos militares e informa que o percentual de reajuste deve ser definido em lei específica e define que os recursos destinados para a educação terão como objetivo o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei com vetos ao texto aprovado no Congresso em dezembro. Foi vetada, por exemplo, a proposta de reajustar os benefícios do Bolsa Família de acordo com a inflação acumulada entre maio de 2014 e dezembro de 2015. Segundo o governo, esse reajuste não está previsto no projeto de lei orçamentária de 2016 e se o aumento fosse aprovado, seria necessário retirar beneficiários do programa. Tem previsto para o ano de 2016, já desde que o orçamento foi enviado pela presidenta Dilma, uma previsão de aumento para o ano que vem. Ou seja, tem um valor a mais no orçamento de 1 bilhão prevendo um aumento nos valores do Bolsa Família. Então, primeiro, não precisamos falar em recompror perdas inflacionárias, porque não aconteceram perdas nenhuma. Ao contrário, o Bolsa Família teve ganhos acima da inflação ao longo deste período.